32 dias trancado, tenta não entender porque fui manipulado Deus falou comigo, filho, segue teu caminho, não desiste, tu vai ser abençoado Entremizei o Dilvan no livro da vida, tô contigo e vou mostrar que tu é capaz De olhos fechados procurando a saída, segui pela fé, derrubo até satanás Vários me falaram que eu criei o plano B, quem tem fé em Deus aposto que vinga no ar Foram várias quedas pra me fortalecer e entender que vários deles queriam meu lugar Agora eu me sinto apto a vencer, fui capacitado, o bebezinho vai estourar Tô quebrando tudo, belicoso dever, pera que a terceira guerra vai começar Me tornei mortal, podem me matar mas não calaram minha voz Sendo cacareta sobrenatural, quebrando todo o mal que tenta contra nós Suplicando sumidade nesse mundo de maldade onde vários se perdem por querer atenção Lembro que o santi dizia tudo que eu fazia Fecha a boca e cala os olhos pra ouvir teu coração, coração Dando meu sangue as palavras vão sangrar, eles até tentaram me decapitar Minha vó fez uma oração, meus inimigos no chão, agora com o sítio eu deveria cá Pouco na inveja, Deus na contenção, de olhos fechados minha fé vai guiar Procurando a paz, tô de chavano na mão, vivência de preto virou ter a minha Querem me ver derrotado, Deus tá do meu lado e eu me sinto cada dia mais forte Representando meu estado, estancando sangue ou dever fazendo valer o corte Calando a boca de vários, sigo afiado como a lamina do meu machado Se vivo eles acham que eu incomodo, imagina quando me verem de olhos fechados Querem me ver derrotado, Deus tá do meu lado e eu me sinto cada dia mais forte Representando meu estado, estancando sangue ou dever fazendo valer o corte Calando a boca de vários, sigo afiado como a lamina do meu machado Se vivo eles acham que eu incomodo, imagina quando me verem de olhos fechados Me entupindo de antidepressivo, só pra ver feliz que no final nunca me estendeu a mão Foi onde eu dobrei o meu joelho, me olhei no espelho e comecei a entender minha situação Aquilo tudo era só a causa do problema que ela despertou quando me jogou na vala Me senti liberto, joguei fora as algemas, Deus tá do meu lado, o fato que nada me abala Se tu passa fome, morre, não me procura, não se preocupe, eu não vou bater na tua porta Eu corro atrás de vida, minha doença é a cura, fiz uma procura, encontrei tua vida morta Meus inimigos tão tudo dentro de mim, carrego minhas dores, minha fé é o machado Certo pelo certo, nós se encontra no fim, vão sentir minha ira quando estiver fechado